E aí galera, tô muito triste, muito chateado com toda essa situação, então eu venho aqui gravar esse vídeo para esclarecer todas essas notícias mentirosas que vêm sendo publicadas na imprensa e bom, eu tentei de todas as maneiras me preservar sobre esse assunto, preservar minha família, preservar a família da Nadine, mas infelizmente não foi possível então quero deixar uma coisa bem clara, em nenhum momento fui à delegacia prestar qualquer tipo de boletim de ocorrência contra o Neymar, por quê? Porque pelo fato de eu ser filho eu também entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber o certo que estava acontecendo com sua mãe aconteceu isso, então jamais fiz isso, isso não existe. Eu e a Nadine fomos sim à delegacia esclarecer todo o acontecido e deixar bem claro que não houve qualquer tipo de agressão, tá bom? Outra coisa, eu não irei para a fazenda, toda notícia que tá saindo sobre isso é mentira, então não acreditem Espero que após esse vídeo vocês pensem um pouco antes de falar da gente, porque isso tá me prejudicando bastante profissionalmente, prejudicando a minha família, a família da Nadine e pô, já tá muito chato, tá muito, 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 muito chato mesmo E outra coisa, eu e a Nadine a gente não tem mais nada, a gente é amigo, mantemos a nossa amizade, mas com caminhos diferentes Entendeu? Então só espero, por gentileza, que vocês nos deixem em paz e nos respeitem E que pensem bem antes de falar qualquer coisa, tá bom? Porque vocês não tem ideia o quanto isso pode prejudicar uma pessoa Então é isso, só peço respeito e paz, muito obrigado